Vamos à resolução? Repare que é uma questão da PUC, beleza? Ela fala assim, ó, a razão entre as arestas de dois cubos é um terço, a razão entre o volume do maior e do menor é, aqui estão as alternativas, né? Ele quer saber qual dessas alternativas é a correta, tá legal? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, olha só, minha primeira ideia, aqui eu tenho o cubo menor e o cubo maior, tá legal? O cubo menor, eu estou dizendo que a aresta aqui, ó, vale A e do cubo maior a aresta vale B, tá legal? Então, quando no enunciado ele diz assim, ó, a razão entre as arestas de dois cubos é um terço, então eu posso representar essa informação dessa maneira, olha só, Olha só, a aresta do menor vai estar para a aresta do maior, assim como 1 está para 3, tá legal? Multiplicando cruzado, olha só, 3 vezes A, você pode dar 3A e B vezes 1, você pode dar B, então 3A é igual a B ou B é igual a 3A, tá legal? Aí depois, aí depois, a minha segunda ideia, a minha segunda ideia ficou da seguinte maneira, no enunciado ele fala assim, ó, a razão entre o volume do maior e do menor é, então tá aqui, olha só, a razão entre o volume do maior, né, do cubo maior e o volume do cubo menor. Aí, o que acontece? A fórmula do volume de um cubo vai ser aresta elevado ao cubo, então aqui, ó, o volume do maior vai ficar aresta que é B elevado ao cubo e o volume do menor vai ficar aresta que é A elevado ao cubo, tá legal? Beleza? É, eu vou fazer o seguinte, sabendo que 3A é igual a B, então eu vou pegar esse B aqui, ó, esse B e vou substituí-lo por 3A, beleza? Aí fica tudo na mesma variável, né? Então isso vai ficar 3A elevado ao cubo sobre A elevado ao cubo. Esse expoente vai ser expoente desses dois fatores, então fica 3 elevado ao cubo, isso vai dar 27, e A elevado ao cubo, isso dá A ao cubo, beleza? Então fica 27 vezes A elevado ao cubo sobre A elevado ao cubo. Dá pra simplificar o A elevado ao cubo de cima com o A elevado ao cubo de baixo, ficando apenas o 27. Então, o gabarito é letra A. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.